Oi, gente! Tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo para ficar muito bem informado com as principais notícias agora da nossa região. Afinal, o SBT Interior está chegando nesta quinta-feira, 21 de setembro. Lembrando que a notícia sempre chega primeiro aqui. E para rever, acompanhar a nossa transmissão, você também pode acessar o nosso portal, o SBT Interior.com barra ao vivo. Chega mais e seja muito bem-vindo! Um excelente dia para você e eu começo a edição de hoje falando de um jovem de 19 anos que foi preso por incortunação sexual em Presidente Prudente após ser flagrado filmando uma mulher num banheiro de um shopping que fica bem no centro da cidade. Deixa eu chamar já de cara, então, a Jéssica Tabas, que tem todas as informações desse caso. Ô, Jéssica, a que ponto chegamos, hein? Bom dia! Oi, Rodolfo! Bom dia para você, bom dia para todo mundo. É o fim dos tempos, eu diria, né, Rodolfo? Olha, esse caso aconteceu da seguinte forma. Uma mulher entrou ali num banheiro de um shopping no centro de Presidente Prudente para usar o banheiro tranquilamente, só que aí ela escutou uma voz masculina. Claro, isso chamou a atenção dessa mulher que imediatamente correu ali para um dos banheiros mesmo que fica ali, né, no shopping e ela ficou quietinha ali esperando para ver se tinha alguma movimentação, se ela ia escutar essa pessoa saindo ali do banheiro. E ela realmente escutou uma pessoa saindo. Foi nessa hora, então, que ela foi ali e tentou usar o banheiro tranquilamente. Só que nessa hora, Rodolfo, ela viu ali embaixo no chão, entre o vão dos banheiros, um celular apontado com a câmera virada para ela, filmando as partes íntimas dela. Imediatamente, assustada, ela correu, chamou a segurança, que puxou ali nas câmeras de monitoramento do shopping, né, e viu um homem realmente entrando, saindo, depois entrando novamente, e saindo novamente desse banheiro feminino. Os seguranças conseguiram encontrar esse jovem de 19 anos que ainda estava nas dependências ali do shopping. E nessa hora que os seguranças encontraram ele, Rodolfo, ele estava assistindo um filme pornográfico no celular e ainda se masturbando, isso ao mesmo tempo. Bom, os seguranças, então, chamaram a polícia que foi até o local e então perguntou para esse jovem por que ele teria feito isso, por que ele estava ali filmando essa mulher no banheiro feminino. E claro, né, de praxe, ele negou toda a história, disse o quê para os policiais que entrou ali no banheiro feminino sem querer, sem perceber, e que o celular estava em pé no chão enquanto ele se limpava. Então ele deixou o celular ali em pé para se limpar e foi isso que aconteceu. Mas claro que ele foi preso em flagrante pela polícia, Rodolfo, o celular dele foi apreendido e agora vai passar por perícia e esse jovem deve passar por audiência de custódia ainda hoje. Mas imagina só toda a situação constrangedora que essa mulher não passou, não é mesmo? Ô Jéssica, esse rapaz, pelo jeito, é um pervertido, né? Porque fazer isso com uma mulher dentro de um banheiro, de um shopping, ter a cara de pau de entrar no banheiro, colocar o celular embaixo para observar essa mulher lá fazendo o que ela devia estar fazendo, é uma coisa realmente que chama atenção, rapaz de 19 anos e ainda por cima, depois ele foi flagrado, se masturbando, olha só aonde a gente está chegando, gente. O que é isso? Com certeza esse rapaz agora vai passar por essa audiência e precisa pagar pelo que fez. Porque não adianta depois ficar com essas desculpinhas aí esfarrapadas de que, ah, eu não sabia, eu sou bonzinho, eu sou coitadinho, porque não é não. Tem 19 anos, ele sabe muito bem o que ele estava fazendo e o que ele fez foi ridículo. Isso que a gente tem a dizer, porque não dá para aceitar uma situação dessa, não. Jéssica, obrigado, viu? A gente espera que essa mulher se recupere desse trauma aí, que isso não traga nenhum tipo de dano emocional para ela, porque imagina só o susto que ela passou. Valeu, Jéssica, obrigado. E essa onda de calor, hein, gente, que atinge grande parte do país, fez o Instituto Nacional de Meteorologia emitir um alerta vermelho, o que significa grande perigo com risco à saúde aos moradores de nove estados. São Paulo, inclusive, aparece em segundo lugar. Deixa eu conversar agora com a Joyce Cremonese, que ela também vai falar para a gente, Ô, Joyce, você está aí ao fundo aí com essa água aí, só que está calor, né? Imagina que está um calorão danado e não é fácil não, né? O que o pessoal de casa pode fazer, de repente, para tentar se proteger e amenizar? Porque está bem perigoso, inclusive. Bom dia. É verdade. Bom dia, Rodolfo. Ótimo dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, nesse momento, a sensação térmica aqui onde eu estou, no Sesc de São José do Rio Preto, deve ser uns 40 graus, né? Então, a ideia, a intenção e o objetivo é a gente alertar mesmo as pessoas que é preciso ingerir muita água nesse período aí de calor intenso, nesse finzinho de inverno. A gente tem que ficar atento, Rodolfo, porque muitas vezes as pessoas podem ter tonturas, inchaços e até desmaios por conta aí da desidratação em função desse calor tão forte. Alimentos leves, roupas leves, protetor solar, tudo isso com certeza é importante para a gente enfrentar aí as altas temperaturas. E tudo que a gente puder fazer para se refrescar ajuda, viu? Como, por exemplo, ir para uma piscina maravilhosa como essa, não nesse horário como a gente está vendo, né? O Sesc agora está fechado, abre a partir aí da 1 da tarde, mas o horário recomendado para que a gente possa se expor ao sol e aproveitar, por exemplo, uma piscina gostosa como essa, é a partir ali das 4 horas da tarde. E o bacana é que o Sesc, por exemplo, fica até as 9 da noite. Então, dá para o pessoal aí fugir do sol e aproveitar a piscina, que é importante também para a gente se refrescar nesse calor. Os idosos também precisam ficar atentos, principalmente as pessoas que têm doenças crônicas, né? Então, muitas vezes os responsáveis por essas pessoas precisam ali estar sempre oferecendo água, porque eles também têm risco de desidratação. Pessoal que trabalha aí debaixo desse sol, não esquecer também das roupas um pouco mais compridas para proteger a pele. Enfim, são orientações básicas. O pessoal que gosta de praticar atividade física, fala, ah, vou aproveitar para pegar um bronze. Não é legal, não. Espera ali o fim da tarde, temperaturas mais amenas, a umidade também, um pouquinho melhor para poder fazer aí, praticar a sua atividade física. Então, é isso. Fim de semana promete muito calor na nossa região. Então, todo mundo atento aos idosos, crianças, levar sempre a garrafinha com água bem fresquinha. E, se possível, por que não, aproveitar uma bela piscina geladinha, né, Rodolfo? Ah, seria o máximo, né? Aproveitar uma piscina para se refrescar, mas você bem disse, né? Tem que ter o horário certinho para evitar também que você se queime, né? A pele, porque os raios ultravioletas estão muito fortes também. Então, passa um protetor, se refresque. E a umidade do ar está muito baixa, né, Joyce? Por isso, é importante tomar bastante água. Ontem, inclusive, à noite, eu fui até a academia e era 8h30, mais ou menos. Eu fui ver no termômetro do meu celular, estava 32 graus. É muito quente, é muito calor. Nem parece, realmente, que a gente está aí já no período do inverno ainda, que termina no sábado. Boas as dicas. Valeu pelas orientações para o pessoal, Joyce. Obrigado, viu? Até daqui a pouquinho. E o tempo vai continuar estável ainda, viu? Com muito calor em todo o estado de São Paulo, devido aí à presença da massa de ar quente e seca, que mantém o predomínio do sol, com céu claro, poucas nuvens e sem previsão de chuva. E assim vai continuar durante o fim de semana e também início da próxima semana. E as temperaturas, pessoal, vão continuar subindo e a umidade também vai continuar baixa. Vamos ver aqui no telão, neste momento, imagens ao vivo de Arassatuba. A gente percebe uma névoa ao fundo da cidade, sem nuvens no céu. Olha aí, ó. Temperatura calorão, 40 graus para hoje à tarde. Então, vamos se hidratar bastante, tá? Agora a gente vê informações de Presidente Prudente. Também vai ser um dia bastante seco, sem chuva, com a máxima chegando aos 38 graus. Seguindo com imagens agora ao vivo de Rio Preto, também a exemplo das outras cidades da nossa região, vai fazer muito calor. A gente percebe o céu claro, quase não há nuvens no céu. Calorão também vai ser bastante forte hoje à tarde em Rio Preto, com a máxima chegando aos 40 graus. Agora a gente vê como fica a temperatura em outras cidades da região. Calorão em Piacatu, 38 com sol escaldante. A Damantina, 40 de máxima. E Mendonça também vai fazer calorão de 40 graus. E esse calorão todo poderia ser amenizado se as cidades tivessem mais árvores plantadas. Hoje, inclusive, é celebrado o Dia da Árvore. A data deveria ser de comemoração. Mas, em Aracatuba, a falta delas é um problema antigo, que gera desconforto e também riscos à população. Quem anda pelas ruas de Aracatuba, no Noroeste Paulista, sente na pele o calor e o quanto faz falta uma boa sombra. Percebe-se que tem zero, zero vírgula quase nada. Nós plantamos duas aqui, estamos cuidando delas e é necessário mais árvores da Marcelo Dias. Fica mais fresco o ar com as árvores, porque fica menos poluição e ajuda também para refrescar. A OMS estipulou o índice mínimo de cobertura vegetal urbana em 20% de árvores nativas. Apesar de Aracatuba estar em processo de levantamento do número de árvores que estão em falta na cidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já detectou que o município está muito aquém do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde. Em alguns pontos de Aracatuba, a urbanização sem planejamento fez a vegetação praticamente desaparecer. Este é o caso da rua Marcílio Dias, que em dias quentes como o de hoje, é muito difícil achar uma sombra por aqui. Apesar do déficit verde na cidade, recentemente a Prefeitura de Aracatuba autorizou o corte de mais de 50 árvores do bosque municipal. O local onde elas estavam plantadas dará espaço à cidade da criança. Segundo o Secretário Municipal de Meio Ambiente, a poda teve laudo técnico e foi baseada em legislação de arborização urbana. Além disso, uma compensação ambiental está prevista com o plantio de novas espécies. Quem vai sequestrar gás carbônico é a vegetação, é a árvore. E serve de pouso para animais migratórios, então eles pousam nas árvores para continuar o seu trajeto. As raízes aumentam a infiltração da água no solo. Em locais mais baixos vai evitar alagamento, enchente. Aí a gente falando de copa, de folhas, elas, assim como a gente, elas transpiram para manter a temperatura dela estável. Então, essa transpiração vai colaborar com o vapor de água na atmosfera. Esse vapor de água vai se condensar, vai formar nuvens de chuva e vai chover, sem contar que ela diminui a incidência direta do sol. Segundo o presidente da ONG, Clube da Árvore, Arassatuba, que tem cerca de 200 mil habitantes, deveria ter hoje 50 mil árvores plantadas. Mas a realidade é muito diferente da desejada. O biólogo explica ainda que mais importante que a quantidade é a escolha das espécies plantadas. As árvores, elas têm que ser nativas, né? Então a gente pega árvores que são nativas do bioma Mata Atlântica e do Cerrado, que aqui a gente vive um ecótono, né? Dois biomas da nossa cidade. E a gente escolhe os locais que têm mais déficit de árvore e a gente sai plantando. Então, canteiros centrais de avenida, algumas praças, o cinturão verde. A gente tenta fazer um cinturão em volta de Arassatuba com árvores que sejam adaptáveis a esse clima e o solo da nossa cidade. Para tentar contribuir com a conscientização e com a melhora nesses índices preocupantes, o clube tem realizado ações e plantios em diversas regiões da cidade. O clube da árvore tem dois eixos, né? Que é a educação ambiental, então sensibilizar as pessoas, conscientizar as pessoas para a importância da preservação do meio ambiente e da arborização na nossa cidade. E os mutirões de plantios de árvores, né? Para a gente tentar diminuir o déficit que tem em Arassatuba, uma cidade que foi devastada praticamente na sua construção desde a ferrovia e a gente viu que faltam muitas árvores. Então, o importante do trabalho da ONG é reunir pessoas para sair plantando árvores pela cidade. É, e mesmo que haja essa compensação ambiental, quantos e quantos anos que não vai demorar para que as árvores realmente possam crescer e fazer todo o trabalho que elas precisam. Ou seja, a gente lamenta que a cidade ainda esteja bem aquém do que deveria. E o arredatário de uma fazenda em Santo Anastácio foi multado em quase R$ 9 mil pelo corte de 29 árvores. Segundo a Polícia Ambiental, o homem de 40 anos tinha autorização para derrubar apenas 10 árvores. Mas no local, a equipe constatou que tinha sido muito mais. As imagens de satélite também permitiram a comparação para identificar o corte das árvores nativas. O homem foi autuado pela degradação ambiental. E ainda hoje, vereador de Turiúba, suspeito de participar de uma suposta tentativa de furto de gado, teve o mandato cassado. E hoje, Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, uma doença que atinge milhares de pessoas. E mesmo não tendo cura, existem formas eficazes de prevenção. E no Repórter do Povo, Jó Camalu lhe vai mostrar que uma passarela em Arasatuba, derrubada por um caminhão há sete meses, ainda não foi reconstruída, o que tem causado transtornos e insegurança para os pedestres. Essas e outras notícias, daqui a pouquinho eu volto já, agora, 11h15. Espera aí. Ó, tô de volta pra falar que um vereador de Turiúba teve o mandato cassado por quebra de decoro. Segundo a denúncia apresentada à Câmara, ele é suspeito de participar de uma suposta tentativa de furto de gado. Vou chamar agora o Joca Maluli, que acompanhou esse caso, e tem as informações pra gente. Oi, Joca, bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia aos nossos telespectadores. O vereador Márcio Batista de Carvalho, de Turiúba, foi cassado em uma sessão nesta terça-feira, com oito votos a favor da cassação e um contra. Vale lembrar que quem votou contra a cassação do vereador foi o próprio sobrinho dele, que também é representante do Legislativo de Turiúba. A cassação foi devido à quebra de decoro parlamentar, ou seja, má conduta do vereador na vida pessoal dele, na vida profissional. Isso porque esse ano o vereador, que é funcionário público e também comercializava gados, foi preso em flagrante. Ele estava em uma propriedade rural, em Buritama, quando a polícia militar recebeu uma denúncia anônima, foi até o local, chegou lá, ele estava com o caminhão dele, supostamente envolvido em um furto de gado. O vereador tentou fugir, ele acabou batendo o caminhão numa árvore de eucalipto e foi detido. Desde então, foi instaurado uma comissão processante na Câmara dos Vereadores de Turiúba, que fez uma investigação e chegou à conclusão de que a conduta do vereador no envolvimento desse suposto furto denegriu e atingiu de forma negativa a imagem da Casa de Leis, do Legislativo da Cidade como um todo. Agora, com a cassação, quem assume o lugar do vereador é o suplente dele, Horacida Silva, que também, Rodolfo, participou da sessão na terça-feira. Isso porque existe um decreto federal, decreto 26167, artigo 5º, que prevê que nesse tipo de situação, nesse tipo de acusação, o suplente sobe e, naturalmente, votou a favor, porque, afinal de contas, agora ele assume oficialmente uma das nove cadeiras da Câmara dos Vereadores de Turiúba. Nós entramos em contato com a defesa do vereador, que, em nota, disse que a representação tem caráter puramente político, uma vez que o inquérito e a investigação, de fato, desse suposto furto não foi concluída. Então, a gente segue acompanhando. Infelizmente, a Câmara já decidiu, e a Câmara tem poder e autonomia para isso, pela cassação do vereador, mas o âmbito jurídico ainda segue com as investigações. Mas o fato é que ele perdeu o cargo e é uma vergonha um vereador ficar envolvido em situações como essa de furto de gado. A investigação ainda segue. Supostamente, ele estaria envolvido nessa suposta tentativa de furto de gado. Claro que agora existe toda uma investigação da polícia que vai apurar esse caso aí. Joca, obrigado pelas informações, tá? E o número de endividados no estado de São Paulo tem apresentado crescimento nos últimos anos, tá? Deixa eu falar agora com a Joyce Cremonese. Ela volta porque isso foi o que revelou o mapa da inadimplência da Serasa aqui na região, né, Joyce? O que, então, esse mapa de inadimplência mostrou? Bom dia. Bom dia. De novo. Bom dia. De novo, né, Rodolfo? Pois é, esse mapa revelou aí, né, com relação a essa questão dos dados na nossa região principalmente, viu? Só pra gente ter uma ideia, né, em Rio Preto, os rio pretenses estão devendo mais de 1 bilhão e 100 mil reais, né, os inadimplentes. Então, é muito dinheiro e esse número vem crescendo, né? Esses dados são referentes aí ao mês de agosto deste ano. Pra gente ter uma ideia de como que está a situação na nossa região, nós preparamos aí uma arte com os dados, né? Então, em Rio Preto, mais de 180 mil pessoas estão inadimplentes. Já em Arassatuba, mais de 74 mil. Em Presidente Prudente, mais de 78 mil pessoas. E em Catanduva, mais de 43 mil pessoas estão negativadas, né? Então, é muita gente que está aí apertada. Dívidas aí que chegam, que em média, né, ultrapassam os 6 mil reais. Então, não são dívidas pequenas. E a Serasa, então, né, está propondo aí, né, mais um feirão, como a gente fala, o feirão Limpa Nome. E as pessoas podem, então, entrar no site e ter acesso aí a essas ofertas, né? São ofertas de até 99% de desconto, mais de 400 empresas oferecendo este acordo, né, com estes descontos. Então, é bem bacana. São pelo menos 76 milhões aí que estão disponíveis para que as pessoas possam negociar. E como que faz? É tudo online. É só entrar no site serasa.com.br barra limpanome online. Lembrando que é somente neste site, infelizmente, aí, né, a gente tem muitas pessoas tentando aplicar golpes, mandando mensagem no WhatsApp, mensagem de celular, de texto. Então, não é somente no site da Serasa. serasa.com.br barra limpanome online. Você acessa, vê as empresas que estão ali com contratos disponíveis para você poder negociar e, enfim, coloca aí a sua vida em dia, porque não tem coisa pior do que a gente dormir com a cabeça quente pensando nas dívidas, né, Rodolfo? Com certeza, né? De quente já basta esse calorão que está fazendo. Então, vamos negociar, vamos liberar o nome aí para você ficar bem tranquilo. Joyce, obrigado, tá? Valeu. E o balcão itinerante da Secretaria do Trabalho e Emprego de Rio Preto está hoje no CRAS da Vila Toninho. Por isso, eu vou falar com a Carla Esquizato, que tem as informações para a gente. Ô, Carla, quantas vagas nessa ação de hoje, hein? Bom dia. São quase 100 vagas que devem ser preenchidas nessa ação. Rodolfo, bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem. O serviço móvel está na unidade da Vila Toninho até às 3 da tarde, mas atenção, porque as senhas vão ser distribuídas até 2 e meia da tarde. As vagas são para ajudante geral de produção, agente de limpeza e copeiro hospitalar, prestadora de serviços terceirizados, auxiliar de cozinha, açougueiro, entre outras. E ainda mais de 40 oportunidades em programas de estágio pelo CIE. Os interessados devem comparecer ao CRAS com documentos pessoais, comprovantes de residência e, se possível, a carteira de trabalho. O Centro de Referência da Assistência Social da Vila Toninho fica na rua Maria Onofre Lopes Santos, número 1.285. Além disso, quem quiser aproveitar para fazer o cadastro e a atualização de dados no sistema digital do Balcão de Empregos também pode. E ainda aproveitar para retirar cópias impressas de currículos. Quem quiser tirar dúvidas e obter mais informações, nós vamos deixar aqui os contatos. Pelo telefone 3211 4950 ou pelo WhatsApp 9 9739 8710. Agora a gente confere as vagas da região no Balcão de Empregos de hoje. Em Beriguí tem oportunidades para auxiliar de produção na avicultura, operador de telemarketing, funileiro e vidraceiro. O telefone do PAT é o 18 3642 3778. Em Jales há vagas para acompanhante de idosos, consultor de vendas, designer, gerente comercial e nutricionista. Em Estrela do Oeste tem vagas para auxiliar de produção e motorista. Em Aspásia, vaga para caseiro. Em Fernandópolis, oportunidades para eletricista automotivo e pintor. Em Dirce Reis, atendente comercial. Palmeira do Oeste, para pintor. Em Santa Albertina, ajudante geral em psicultura, assistente administrativo, veterinário ou engenheiro de pesca, além de soldador e caldeireiro. E em Urânia, auxiliar de produção. O telefone do PAT é o 17 9 8800 7648. E o segmento de farmácias teve um boom aí durante a pandemia da Covid-19. E pesquisas mostram que continua em expansão. Só no primeiro semestre deste ano foram abertos 4 mil pequenos negócios do setor em todo o nosso país. E a gente vê isso agora. Ana Paula é arquiteta, mas viu no segmento de farmácias a oportunidade de abrir o próprio negócio. Junto com outras duas sócias, ela buscou atender a um nicho do mercado que procura por qualidade de vida. Optamos por abrir uma farmácia, né, de manipulação, acreditando muito no crescimento que o setor magistral teve, principalmente aí no período de pandemia, né, onde as pessoas voltaram o olhar para a saúde preventiva, né. Então, a medicina preventiva, a medicina integrativa também teve um boom e, consequentemente, a gente consegue absorver isso no mercado. O número de farmácias e drogarias tem aumentado em todo o país. Só no primeiro semestre deste ano foram abertos mais de 4 mil pequenos negócios no segmento. No estado de São Paulo, o setor teve um boom durante a pandemia da Covid-19 e continua em franca expansão. No primeiro semestre deste ano foram abertas 667 farmácias. Comparando o primeiro semestre de 2019 com o mesmo período de 2023, um crescimento de 10,2%. Os dados são de um levantamento do Sebrae, que apontou ainda que a maioria dos negócios é de micro e pequenas empresas. Para esta consultora de negócios, o mercado aquecido pode atrair investidores, que devem estar sempre atentos para não ter prejuízo. Se eu abro um negócio exatamente igual a um que já existe, eu já saio perdendo. Essa empresa já está no mercado, ela já possui clientes. Então, por que o cliente vai sair daquela empresa que ele já conhece para comprar na minha, se é igual? Daí a importância dos diferenciais. E isso é necessário um bom planejamento, é necessário algumas ferramentas, algumas capacitações que dêem condições para você estruturar a abertura desse negócio. E o ano que vem tem eleição, né? E pensando em incentivar os eleitores jovens a participarem da democracia nacional em todo o país, estão sendo realizadas ações voltadas para adolescentes de 16 e 17 anos. Em Arassatuba, segundo o cartório eleitoral, cerca de 700 eleitores jovens já participam desse processo democrático. A intenção é, pelo menos, dobrar essa quantidade. O programa Jovem Eleitor, idealizado pelo cartório de Arassatuba, está realizando ações para incentivar eleitores com 16 e 17 anos a tirarem título de eleitor e participarem ativamente no processo democrático em 2024. Eles necessitam ter essas informações para que eles consigam, né? Na época da eleição, saber que a democracia é super importante, né? Que eles podem exercer o seu direito democrático, assim como está dito na Constituição. Então, é muito importante a gente perceber que esse evento, assim, foi um sucesso. Todos eles estão participando da simulação, de tirar o título, de tirar informações sobre isso, né? Sobre o processo eleitoral em si. E trazer isso para a escola é muito importante. Para esse juiz eleitoral, a participação dos jovens nas eleições fortalece a democracia e pode ser importante até mesmo na hora de conseguir um emprego. A democracia é a participação de todos, né? É o povo exercendo o poder através de seus representantes. Então, a tirada do título de eleitor pelo jovem possibilita a inclusão desse jovem nos destinos do nosso país. Ações como essa vêm sendo realizadas em todo o país e têm contribuído muito com o maior engajamento dos jovens no sistema democrático do Brasil. Em 2018, eram menos de um milhão aptos a votar. Já em 2022, esse número saltou para mais de dois milhões de adolescentes de 16 e 17 anos com o título de eleitor na mão. Em Aracatuba, o objetivo é dobrar o número de eleitores já nas próximas eleições. O número de jovens eleitores em Aracatuba é muito baixo. Pela estatística de agosto de 2023, nós temos somente 735 jovens entre 16 e 17 anos aptos a votarem. Então, a gente está querendo que esse número cresça. Nós queremos dobrar com essa campanha que estamos fazendo de visitar as escolas, explicando, informando a importância do voto e também do título de eleitor para esse jovem. O acesso à informação faz desses adolescentes eleitores críticos e com demandas por uma cidade melhor. Alguns com desejo até mesmo de atuar de forma direta nas decisões políticas. A gente consegue ter mais uma base para ter um fundamento na hora de votar ou exercer mesmo função política, tanto na parte de, para quem quer exercer, tanto na parte de quem precisa ter conhecimento para conseguir falar com certeza e não dar problema nisso. Eu acho importante, sim, a gente estar votando para a gente acabar sendo escolhido algo que a gente não quer e a gente reclamar. Você pretende votar o ano que vem? Com certeza. Tem que exercer o direito como cidadão, né? O que você leva em consideração na hora de escolher um representante? A gente, toda a ficha dele, né? Para ver se ele é uma pessoa competente, tem uma capacidade para exercer aquele cargo em prol aos munícipes, para poder estar representando a gente da melhor forma e fazendo as melhorias que precisam ser feitas. Isso aí, eleitores conscientes é importante. Atenção agora aos estudantes, porque termina hoje o prazo para matrícula e também rematrícula em toda a rede estadual de ensino, tá? Então, vou voltar a falar agora com a Carla Esquizato, que vai explicar para a gente o que o pessoal precisa fazer, então, para garantir essa matrícula ou a rematrícula, Carla. No caso dos alunos que vão ingressar na rede estadual, o responsável legal pode fazer a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupa Tempo. É necessário apresentar o RG, Histórico Escolar e Comprovante de Residência. Aqueles que optarem pelo método virtual e já estão na rede, devem acessar a plataforma sede.educação.sp.gov.br. É importante reforçar que alunos já matriculados nas escolas estaduais devem ter a rematrícula registrada diretamente na Secretaria Escolar Digital. Em caso de dúvidas, a família ou estudante pode buscar suporte presencialmente na escola. Rodolfo, e aqui em Rio Preto, período de matrícula antecipada, ou seja, para quem ainda não ingressou na rede municipal, também termina hoje. Os pais ou responsáveis devem ir até a Secretaria da Escola mais próxima da casa, onde eles moram, ou em qualquer unidade da rede municipal, com documentos pessoais da criança e também dos responsáveis. É importante que os pais mantenham o cadastro de telefone atualizado, porque a escola vai fazer um contato para efetivar o processo de matrícula. Os demais alunos de outras séries devem aguardar as orientações das escolas para a rematrícula, que vai começar só no dia 29 de setembro. Rodolfo. Valeu, Carla. Obrigado pelas orientações e informações para o pessoal. Até mais. Ótima tarde aí para você. Vem aqui pertinho aqui agora, bem pertinho, Dodô, bem pertinho aqui, ó, porque eu tenho certeza que se você, vou te perguntar, que tal ganhar R$500,00 agora assim, ó, de repente seria bom? Para mim seria excelente, até porque R$500,00 a mais na conta ajudaria muito, né? E é inacreditável, mas a TECOL está surpreendendo mais uma vez com a nova promoção, que é, está aparecendo aqui, ó, Indique para Ganhar. Calma, eu vou te explicar exatamente como é simples de você participar dessa promoção incrível. Preste bem atenção, porque para você ganhar esse skin então aí, não precisa nem ser cliente da TECOL. Olha só que beleza, que maravilha. Funciona assim, ó, se você conhece alguma pessoa que paga aluguel ou que sonha em ter uma casa própria, muita gente com certeza tem essa vontade. Pois então, você vai entrar no site, que é isso aqui, ó, indiqueparaganhar.com.br. Eu já entrei, já preenchi o meu formulário, é super simples. Você vai colocar o seu nome e o seu telefone. E aí, você também vai colocar o nome e o telefone dessa pessoa do seu indicado. E se essa pessoa que você indicou comprar uma casa ou um apartamento TECOL em Aracatuba ou em Birigui, são vários, são excelentes inclusive, você prontinho vai receber um PIX de 500 na hora. Fácil, né? Bacana, né? É isso mesmo, 500 reais na sua conta, se a pessoa que você indicar comprar um imóvel TECOL. E não acabou não, tem mais promoção ainda. Você pode ganhar mais de uma vez, são 500 reais por venda concretizada. Ou seja, essa promoção é boa demais, minha gente, é surreal. As indicações podem ser feitas em setembro e também em outubro. Então, não perde mais tempo e vá agora mesmo preencher o formulário no site. O regulamento completo você também encontra no site www.indiqueparaganhar.com.br. TECOL, 28 anos construindo sonhos. E eu vou aproveitar que tem intervalo agora e vou pegar o meu celular, vou preencher também mais alguns amigos meus que eu tenho certeza que vão comprar, afinal de contas, eu também quero ganhar quinhentão. Eu volto já, até mais. No dia 22 de setembro, o dia é imperdível. É uma oportunidade de você que está me assistindo garantir o melhor plano de saúde do Brasil para você e a sua família e também sua empresa. Olha só, nesse dia os planos são a partir de R$ 140,32. Vale a pena, minha gente, é isso mesmo. E você vai ter muitas vantagens. Afinal, a Unimed Arasatuba conta com um corpo clínico formado por mais de 360 médicos e de diversas especialidades, viu? Possui um hospital referência nacional em procedimentos de baixa, de média e também de alta complexidade. Tem uma estrutura de ponta com centro cirúrgico e obstétrico também, além de salas modernas e de alta tecnologia. Tem um completo setor de diagnóstico por imagem, UTI, centro de terapia antineupásica, hemodinâmica e pronto atendimento 24 horas com salas de urgência e também de emergência. E são muitas as vantagens. Então, juntos aos mais de 32 mil beneficiários da Unimed de Arasatuba. Mas atenção, vou repetir, essa condição especial é válida apenas para amanhã, dia 22 de setembro, com horário especial exclusivo de atendimento para você. Procure então os consultores na central de vendas da Unimed Arasatuba, que está localizada na Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, 869, das 9 da manhã até as 9 horas da noite. Ou se você preferir, entre em contato também pelo 0800-883-1300. Tem também o WhatsApp, que é o 18-3636-1300. Quem mora em Guararapes ou ali na região de Valparaíso, pode visitar os escritórios regionais de venda. É o dia imperdível da Unimed Arasatuba, então não perde essa chance não, hein? Aqui tem gente, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Arasatuba. E estamos no setembro amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Em Arasatuba, uma faculdade realiza atendimento de graça para toda a população. Vou chamar aqui agora o Lucas Piccolo, que ao vivo ele vai trazer os detalhes para a gente. Lucas, o que os interessados então precisam fazer, onde procurar? Bom dia. Bom dia para você, Rodolfo. Um ótimo dia para quem nos acompanha aqui no SBT Interior, primeira edição. Os interessados devem simplesmente comparecer nos dias e horários corretos, lá no plantão da faculdade Facfeia, na cidade de Arasatuba. O evento é totalmente gratuito, aberto ao público, e tem como objetivo atender casos urgentes de problemas psicológicos, de pacientes que por algum motivo não estão conseguindo atendimentos em consultórios aqui da cidade. Então vou passar as datas e horários desses plantões, para o pessoal de casa ficar totalmente por dentro. Toda segunda-feira, o atendimento às 11h da manhã, vai ter um plantonista esperando lá para atender. E ao meio-dia, mais dois plantonistas estarão presentes lá na faculdade. Às quartas-feiras, 7h30 da noite, mais três plantonistas estarão presentes. E na sexta-feira, às 8h da manhã, mais três plantonistas. E às 7h30 da noite, um plantonista estará também para finalizar a semana. Lembrando que é por ordem de chegada, o atendimento. Então você chega lá, o quanto antes você chegar, preencher o seu cadastro, você já vai ser atendido antes, com mais velocidade. Vou passar então o endereço, vai ser dentro da universidade, esses atendimentos, que fica na rua Maurício de Nassau, número 1191. Vou repetir o endereço, rua Maurício de Nassau, número 1191. E você pode tirar suas dúvidas pelo telefone também, 18-3625-9144, repetindo, 18-3625-9144. Eu entrei em contato por esse número hoje de manhã, eles foram super atenciosos, responderam super rápido. Você pode ligar para esse número também, para tirar suas dúvidas e passar por esses atendimentos, que lembrando, são totalmente gratuitos e abertos ao público. Rodolfo. E vale muito a pena, né? Porque às vezes a pessoa está com algum problema ali, precisa falar, precisa ter essa orientação, e uma orientação profissional vai ajudar bastante. Então vale a pena você ir até o atendimento da faculdade e participar dessa ação, que é muito especial. Valeu, Lucas. Obrigado. E hoje é o Dia Nacional de Conscientização do Alzheimer, uma doença degenerativa e que, apesar de não ter cura, pode ser prevenida e até ter os sintomas amenizados. Inicialmente eram pequenos esquecimentos e uma leve mudança de comportamento. 20 anos depois, a Dona Maria do Socorro, com 91 anos, se esforça para reduzir os efeitos devastadores do Alzheimer. Estava tomando café pela manhã, caiu e desmaiou. E fez um corte muito grande, falei para o meu irmão, não leva no hospital, porque eles moram lá no Grajaú. E lá, eu falei, não traz ela para cá, não leva ela no hospital não, porque é perigoso. Aí meu irmão conseguiu cuidar dela, é o irmão que mora lá, né? Aí depois ela caiu novamente. E já tinha ido lá e voltei correndo, porque começou a pandemia. Aí ela caiu novamente. Falei, não, não vou deixar mais ela sozinha lá. A população do Brasil vem envelhecendo, como melhora nas práticas de saúde pública no país. Isso significa mais doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Cerca de 2 milhões de brasileiros vivem com demência. E apesar da melhora no tratamento, essas doenças ainda não têm cura. É uma doença que acomete principalmente a região cerebral, né? É uma doença que vai evoluindo ao longo dos meses, dos anos. E ela é progressiva. Cada mês que passa, cada ano que passa, vai piorando. Tem pessoas que o quadro principal é uma apatia, um desinteresse pela vida. E tem aquelas pessoas que são mais agressivas com o desenrolar do tempo. A idade é o fator principal. Ou seja, quanto mais idade, maior a chance da pessoa apresentar um quadro de doença de Alzheimer. Para você ter uma noção aos 65 anos de idade, a chance matemática é por volta de 1,5% da pessoa apresentar um quadro de doença de Alzheimer. E esse percentual vai dobrando a cada 5 anos de vida da pessoa. O diagnóstico, ele primeiramente começa com as queixas do próprio paciente ou da própria família. Esquecimentos, mudança de comportamento. Com o diagnóstico da doença da mãe, veio junto o veredito. A renúncia que seria necessária para dar o devido cuidado que a dona Maria do Socorro iria precisar. A gente tem que fazer uma renúncia muito grande da vida da gente. Muda tudo na vida da gente. A rotina. Eu e meu marido, uma pessoa que a gente viajava muito, porque logo me aposentei. Aí mudou tudo a minha vida. Aí comecei a cuidar. Foi aumentando. Hoje, agora, ela depende de mim para tudo. Uma banho, comida. Ela não anda sozinha mais. Para ajudar na difícil tarefa de cuidar de um familiar doente, existem redes de apoio que oferecem atendimento médico a preços mais acessíveis, cursos e palestras de treinamento e suporte emocional. Mesmo não tendo cura, existem formas eficazes para prevenir e diagnosticar essas doenças. Se a pessoa abandonar o sedentarismo, controlar a sua pressão alta no dia a dia, tentar fazer exercício, controlar a alimentação, deixar de fumar, enfim, levar uma vida mais saudável, procurar ler mais, procurar aprender um idioma novo, por exemplo, fazer mais palavras cruzadas, enfim. Tornar mais dinâmico a parte de exercícios cognitivos e tornar mais dinâmico a atividade física. Nós sabemos hoje que você consegue atrasar o diagnóstico por vários anos. E a partir de amanhã, o pronto atendimento odontológico de Aracatuba passará a funcionar na sede do pronto-socorro municipal, que fica na rua Rosa Cury, número 50, bem no centro da cidade. A mudança de endereço faz parte de uma reestruturação dos serviços feita pela Secretaria Municipal de Saúde. É importante frisar que o serviço não será interrompido, tá? O pronto atendimento odontológico funciona de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até às onze horas da noite, e aos sábados e aos domingos, das sete da manhã até às sete horas da noite. E na Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o governo de São Paulo ampliou a emissão da carteirinha de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista para 26 postos do Poupa Tempo. Na região, dois deles fazem esse serviço. Deixa eu conversar de novo aqui com o Joca Amaluli. Ô Joca, quais cidades então vai passar a ter esse atendimento ampliado? Olá novamente, Rodolfo, como você colocou, são 26 postos em todo o estado de São Paulo, entre eles Arassatuba e São José do Rio Preto. Também estão com esse atendimento presencial. Esse é um serviço do governo do estado de São Paulo, que já estava disponível no site, inclusive está aqui na tela, para que as pessoas que vivem com a condição do espectro autista possam fazer então a emissão da sua carteirinha. Nós estamos aqui no Poupa Tempo de Arassatuba, em uma das salas onde as pessoas têm o atendimento presencial. A sala, como a gente pode notar aqui, ela tem uma identificação na porta, para a carteirinha de identificação de pessoas do transtorno do espectro autista. Tem essa imagem que é reconhecida universalmente, para identificar que é atendimento ao autismo. A sala é sensorial, aqui tem vários equipamentos para acolhimento das pessoas. E aqui também tem uma equipe que foi treinada exclusivamente para dar atendimento para as pessoas que vierem aqui. Aqui está a Bia, que já fez alguns atendimentos. Desde abril foram emitidas 17 mil carteirinhas em todo o estado de São Paulo. Aqui em Arassatuba começou essa semana, já foram três carteirinhas emitidas. E o legal, Rodolfo, vou mostrar aqui para vocês, é que quem sai daqui com a carteirinha, sai também com esse cordão. É o cordão de girassóis. Esse cordão, ele é universalmente, ele é reconhecido em todo o mundo, para identificar pessoas que têm deficiências não visuais. Isso garante que, de repente, uma pessoa autista, que chega no atendimento de um serviço público, como um posto de saúde, uma repartição pública, ou até mesmo em outros locais, tenha preferência e seja dado a essas pessoas o devido atendimento. Então, fica aqui a dica para as pessoas que não quiserem vir até a sala presencial, pode fazer todo o processo de forma online, no site que está na tela. É 100% gratuito ou podem se dirigir até o Poupatempo mais próximo da sua casa, na região em Arassatuba e São José do Rio Preto, para fazer a sua emissão de forma presencial. Obrigado pelas informações. É importante realmente ter essa sala especial, né, para atendimento dessas pessoas. Valeu, brigadão, tá? Bom trabalho para você, ótima tarde. E o Instituto dos Cegos de Rio Preto promoveu uma exposição de obras de arte feitas pelos alunos. E para conhecer a exposição, a comunidade foi convidada a colocar vendas nos olhos e é isso que a gente vai ver agora. Telas coloridas e cheias de detalhes. Nesta, os pregadores de roupa se transformaram em uma pomba, que simboliza o Espírito Santo. Nesta exposição, quem enxerga foi convidado a usar faixas nos olhos e conhecer cada tela por meio do tato. Os criadores das telas explicam e conduzem os visitantes. A Suzane e a Dayana aprovaram a experiência. Poder sentir por alguns minutos como as pessoas que têm baixa visão, como o caso da nossa artista aqui, conseguem fazer e expressar seus sentimentos nessa obra, né? A que eu estou segurando aqui nesse momento, ela disse que é um olho dela. É uma experiência diferente, num sentido do quê? Eu percebi que nós precisamos, o quanto os nossos sentidos, eles são importantes, né? Todos os nossos sentidos. Então, ao estar vendada, a gente consegue ver a obra, enxergar a obra, através de todos os outros nossos sentidos e com muito mais atenção. Pelo menos 20 obras, como esta daqui, foram feitas pelos alunos do Instituto dos Cegos Trabalhadores, alunos de 17 a 80 anos, que não enxergam nada ou têm baixa visão. Todo deficiente, ele é capaz. Ele não é um coitadinho, ele não é aquele deficiente que tem que ficar isolado dentro de um quarto. Ele é capaz. E ele chega até nós e nós empoderamos, reabilitamos eles e colocamos eles na sociedade para eles se empoderar e mostrar que eles são capazes de tudo. Segundo a monitora, cada aluno escolheu a técnica que seria utilizada. Quando nós pintamos, ficou algo assim, bem sutil. E como tem bastante deficiente total, eles precisam tatear e sentir o que foi utilizado. Então, eu falei, pessoal, vamos utilizar MDF, gesso. E se você reparar, tem algumas obras que foram feitas somente com gesso e algumas gotas de tinta. Então, por quê? Se você utiliza somente a pintura lisa, não tem como o deficiente total perceber o que foi utilizado. O Emerson, de 48 anos, tem baixa visão. A tela com cores fortes e traços marcantes são o reflexo do desejo de deixar uma marca no mundo e mostrar para a sociedade que eles têm muitos talentos. Eu não achava que eu era capaz de fazer isso, mas de dentro da gente é capaz de fazer tudo, tudo, tudo e muito mais. Esse é o primeiro, vai vir muito mais, vai vir coisa surpreendente que a gente faz aqui, que a pessoa vai ver e vai gostar. Muito legal, né? Excelente. Pessoal, mais um intervalo rapidinho aqui e na volta tem muito mais. Vamos ter o quadro Repórter do Povo. O Jó Camaloni vai mostrar a reclamação de moradores de Aracatuba que estão sentindo falta da passarela que caiu há sete meses e até agora não foi reerguida. Tem isso e muito mais. Eu volto já 11h52. Até lá. Em fevereiro, nós mostramos aqui nos nossos telejornais que um caminhão atingiu e derrubou uma passagem de pedestres que ficava sobre a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Aracatuba. Pois bem, moradores que dependiam dessa estrutura para atravessar a rodovia procuraram o nosso quadro Repórter do Povo porque se sentem inseguros. É que até hoje, sete meses depois, a passarela que facilitaria a travessia ainda não foi refeita. Sete meses já se passaram desde que uma carreta derrubou a passarela que fica no perímetro urbano da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Aracatuba. A estrutura era usada por pedestres e ciclistas dos diversos bairros da região oeste da cidade. O Repórter do Povo foi chamado para cobrar uma solução para esse caso. Desde que houve o acidente com a passarela, meses se passaram e até agora nem sequer a retirada desse material foi executada. Isso é uma demonstração clara do completo descaso com um assunto tão importante. Durante o tempo que estivemos no local, vimos alguns flagrantes do risco que as pessoas correm ao se arriscarem atravessando a rodovia, mesmo sem uma passagem segura. Em horários de maior movimento, o perigo é ainda maior. O Júnior passa por ali diariamente para ir ao trabalho. Além da travessia perigosa, ele precisa ainda pular um muro que separa as duas vias. Isso porque a alternativa para realizar essa passagem fica a cerca de um quilômetro dali. Você não tem medo? A gente tem medo, mas como que não tem a praçalera mais, a gente tem que atravessar, ter coragem e atravessar. E por que você acha que essa passarela, desde que ela caiu, ninguém colocou uma nova no lugar? Porque eu acho que isso aí é uma influência do governo para ele poder estar realizando esse sonho nosso, que a gente está precisando muito mesmo. Inclusive até as crianças, a mãe com família, atravessa e precisa da passarela. Eles estão dando uma volta ou lá por cima ou tem que retornar lá para subir até o destino final. E agora eu vou percorrer junto com vocês a distância que os pedestres, ciclistas e as pessoas em geral que usavam a passarela que foi destruída precisam percorrer para atravessar de forma segura no próximo retorno. A gente vai primeiramente zerar o velocímetro esse de cima para poder fazer uma medição exata da distância que essas pessoas percorrem hoje por conta da passarela estar destruída. São muitos bairros aqui da região oeste de Araçatuba, Residencial Beatriz, bairro São José, Porto Real. São milhares de famílias que utilizavam essa passarela diariamente para chegar no seu local de trabalho, para poder chegar em casa. E hoje são obrigadas a fazer esse trajeto que não é curto e que também não é 100% seguro, porque vocês podem notar aqui, no pare, não tem uma faixa de pedestre devidamente sinalizada para as pessoas. Vou encostar aqui no acostamento mais seguro para a gente fazer, para nós colocarmos a medição aqui na tela para vocês. Olha só, aproximadamente um quilômetro no medidor de cima. Lembrando que nós estamos de carro, o que torna tudo muito mais seguro, muito mais confortável. Fora a distância que essas pessoas vão ter que percorrer até chegar em suas casas. É um verdadeiro descaso e um grande perigo para a população de Araçatuba. O repórter do Povo procurou o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, para saber se existe algum projeto para resolver o problema. Em nota, a resposta foi que um estudo está sendo realizado para a implementação de uma nova passarela, inclusive utilizando partes da antiga. E que, para segurança, o departamento também realizou o desmonte das partes danificadas. A nota adiciona ainda que o trecho foi devidamente sinalizado e que segue sendo monitorado. E se você também tiver sugestão para o Repórter do Povo, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Na região de Araçatuba, o número é o 1899145 3155. Nas regiões de Rio Preto e Catanduva, o WhatsApp é o 1798127 8656. E tem também um e-mail para você falar com a gente. O endereço é o repórterdopovo.com. E eu me despeço de você agora. Lembrando, se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o tela2.com.br. Uma excelente tarde. Se cuida, aproveita, se proteja desse calorão. E a gente se vê de novo amanhã.